Gente, venha ver isso! Olha só esse efeito metálico que essa tinta acrílica em spray proporciona em uma moldura de resina. E veja só que incrível que fica! É bem fácil de aplicar. Agite bem a lata em forma circular e aplique a uma distância de 25 centímetros de superfície, em movimentos constantes e uniformes. Seca em segundos e veja só o resultado! Você pode aplicar também ferro, gesso, madeira, cerâmica, papel e metal. Eu testei e aprovei! Um excelente desempenho! Encontrei tudo isso na nossa loja Casa da Arte Unidade Campinas. Vem pra cá!